Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui a gente vai fazer uma coisa bem diferente. Sabe o senhor marmota do jogo não irrite a marmota? Então, ele vai invadir aqui o mundo do meu tom e seus amigos. Então já sabe, peço que você deixe aqui embaixo o seu like. Não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho. E pessoal, comenta aqui marmota pra você ganhar um super coração, não é? E agora bora pro vídeo que ele tá bem legal. Beleza, pessoal, já estamos aqui de volta no meu tom e seus amigos. E tem muitas pessoas querendo comer aqui um pouquinho de comida, não é? Ai, ai, ai. Com certeza esse pessoal aqui não tomou o seu belo café da manhã. E é por isso que eu estou aqui pra fazer isso, não é? Ai, ai, ai. Então minha querida Ângela, pode comer aqui muito bem a sua querida comida. Chegou a vez do Tomzinho, pode comer aí Tomzinho. Chegou a vez aqui também do Hank. Eu vou dar aqui bastante coisinhas pros nossos queridos amigos comerem. Então, vamos lá. Rebeca também. E agora ela vai ficar topzera. Vamos levar aqui pro nosso querido Hank. A Rebeca já ficou totalmente cheia. Mas até agora o Hank não. Então vamos ver? Não, agora o Hank aqui tá cheio. Vamos ver aqui só temos um pouquinho de chocolate aqui pra eles comerem, né? Que é o nosso querido Ben. E também um pouquinho aqui de pimenta. Vamos colocar aqui muitas comidas mesmo. E olha, finalmente chegou a animação do Hank. Aliás, do Ben, quando ele come muita pimenta. E agora todos eles estão 100% perfeitos, não é? E agora, pessoal? Eles vão simplesmente fazer várias atividades. Mentira, pessoal. Eu não tô acreditando nisso. Olha só quem foi que apareceu aqui na janela. É o Senhor Marmota. Só que dessa vez ele tá com a cara bem de malvado, hein? Ai, ai. Por sorte, ele ainda tá aqui observando e eu não gosto nem um pouco disso. Ai, pessoal. Isso só mostra que o Senhor Marmota vai ficar aqui por muito tempo. Bem, ele acabou de sair, não é? Agora, meus queridos, vamos levar aqui todo mundo que tá afim de tomar um pouquinho de banho. Vamos deixar aqui o Ben fazendo aqui algumas coisinhas pra ele. Na verdade, ele quer fazer meio que sucos, não é? Então vamos fazer um verdadeiro suco de pimenta pra ele. Só que agora eu vou dar aqui um pouquinho pra ele beber o suco de pimenta. E ele vai virar um foguete. Não, ele não virou um foguete. Na verdade, ele virou simplesmente uma coisa de prata, não é? Beleza. Agora o Tonzinho tá afim de meio que cantar. E agora eu vou levar o Hank aqui pra limpar um pouquinho das coisas. A Angela tá afim de jogar aqui algum minigame. Então pode jogar aí, minha querida. E você, Rebeca? Você quer brincar aqui um pouquinho? Então você pode, hein? Mentira, pessoal. Isso não pode ser verdade. Simplesmente, de novo, o Senhor Marmota acaba de aparecer aqui às três horas da manhã. Isso aí é um grande problema. É um grande problema, pessoal. Tão grande que eu não consigo nem imaginar se isso sair do controle. Provavelmente, ele deve atacar aqui o mundo do meu Ton e seus amigos. E eu não vou gostar, pessoal. Eu não vou gostar nem um pouco mesmo. Então tá beleza. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer com os outros personagens que não estão fazendo quase nada. Por exemplo aqui. A Angela, ela tá afim de ganhar um presente. Mas não vai dar pra ver aqui o anúncio. E agora eu vou levar aqui o Ginger pro lado de fora pra ele começar a fazer um pouquinho da jardinagem dele que ele gosta tanto. Pessoal, isso aí só pode ser mentira. Simplesmente, a Marmota tá aqui de novo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A Marmota brava. Ela tá muito brava. E ela tá com um sorriso muito feio, pessoal. Ai, caramba, caramba, caramba. Isso não pode ser verdade. Não pode. E só de pensar já me dá muito medo. Hum, hum, hum. Dá muito medo mesmo, pessoal. Mas tá bom, não é? Agora vamos sair daqui e vamos ir pra outra área. Vamos ver aqui se tem um pessoal que já acabou de fazer todas as coisas. Olha, vamos ver aqui o nosso querido e maravilhoso Ben. Ele ainda não acabou? Na verdade, eu acho que ele acabou sim. Ele tá querendo brincar de verdade com o ursinho dele. Então pode brincar aí, meu querido, que temos muitas pessoas fazendo várias atividades. A Angela tá fazendo isso. O Tonzinho tá cantando. O Hank finalmente acabou de fazer aqui um pouco da limpeza. Ele tá chegando em um nível muito alto mesmo das coisas. Mas agora ele tá afim de fazer um pouquinho de comida, não é? Lá na parte do fogão. Ok, por aqui, pelo jeito, não tem nada mesmo. Pessoal, mentira, mentira, mentira. Eu só posso tá brincando com a minha própria mente, pessoal. Por que que o senhor Marmota apareceu ali na janela, sendo que não tem ninguém, pessoal? Completamente ninguém aqui. Ai, meu Deus do céu. Com certeza, isso aí é um grandioso problema. E eu não gosto nem um pouco de pensar nessas coisas. Mas agora, pessoal, eu só queria que eles terminassem aqui de fazer todas as tarefas o mais rápido possível, não é? E agora, o nosso querido Tonzinho ficou um pouco doente. Pra isso, a gente vai pegar aqui essa marreta, a biônica, não é? Que eu sempre falo pra vocês, que ajuda muito no tratamento pra ele voltar a ficar perfeito. Zero bala, como se nada tivesse acontecido. E agora, o Tonzinho vai jogar um pouquinho de basquete pra ele poder se divertir. Porque ninguém é de ferro, né, pessoal? Ele precisa se divertir um pouquinho aqui, sim. Ok, pessoal, temos aqui mais algum tempinho pra gente ver o que é que vai acontecer por esses outros. Por sorte, só apareceu naquele lugar mesmo, não é? Mentira, mentira, mentira. Eu não tô acreditando, pessoal. Eu não tô acreditando. Simplesmente, de novo, o Senhor Marmota aparece na banheira. Caramba, isso aí é um grande problema, pessoal. É um grande problema. Porque, com toda certeza, ele vai aparecer mais e mais vezes aqui. Só que vai ser em lugares completamente diferentes. E eu não gosto nem de imaginar uma coisa dessas acontecendo, não é? Então tá, beleza. Vamos ver aqui o que é que a gente pode fazer. Olha, eu já tava pensando que a gente vai ter que fazer muitas mudanças aqui pra ele não poder entrar de vez ou então simplesmente espionar os nossos queridos amigos aqui no meu Ton e seus amigos. Agora, vamos ver aqui que a gente ganhou a nossa querida boina, não é? Ela concluiu a parte do objetivo dela. Então tá tudo certo. Agora, vamos ver aqui se tem um pessoal que ainda tá fazendo algumas tarefas. Pelo jeito, eles estão sim, não é? Caramba, pessoal. Só foi eu falar que simplesmente uma armota malvadão, não é, pessoal? Que é a que apareceu na banheira. Ai, caramba. Isso aí é um grande problema. Eu não gosto. Não gosto tanto que eu vou sair daqui. Eu não quero nunca mais ver esse senhor marmota malvado, hein? Pessoal, esse daqui foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho. E, pessoal, um abração do seu amigão Leon, o Leão. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho